Gravando esse vídeo aqui no pé da minha empresa, na escadinha. Gente, a gente está lutando contra potestades mesmo, é tão evidente. O lado sombrio de algumas pessoas está gritando, né? E tanto que alguns médicos, por mais que eles tenham isso na formação deles, de ficarem em silêncio sobre o procedimento de outros médicos, eles não comentam, eles estão se pronunciando na internet, vocês viram? Vários, vários, a favor dos vários tratamentos que tem preventivos para essa doença de lacerante que mexe com toda a humanidade. Pois um deles, inclusive indicado pelo presidente, aquele clássico e tal, ele colocado na inalação, a melhora é efetiva. Muitas vezes a pessoa, num estado clínico deplorável, já sai até mesmo no mesmo dia caminhando para casa. E veja, quem de alguma forma não professa isso, ou não percebe, ou não valoriza, ou não indica, ou não sugere, ou não receita, está cometendo um crime bárbaro de ver pessoas morrendo, os familiares no desespero. Gente, só pode ser uma força satânica mesmo envolvendo essas pessoas, é muito mais do que sombras, não? Então, é algo muito mais grave, é um momento social, coletivo, mundial, em que nós precisamos nos prontificar, nos posicionar, né? Logo mais hoje eu vou na Delegacia de Crimes da Internet, que foi uma delegacia criada pelo governo do estado aqui em São Paulo, em dezembro último, e fui intimado aí lá, né? Sabe-se Deus qual o motivo. Vou lá descobrir, depois eu posto para as pessoas saberem tudo, para a gente poder raciocinar juntos, né? Eu vou com uma amiga advogada, e vou com Deus, né? Que é, sem dúvida, a melhor companhia. Que é o que me motiva a gravar muitos vídeos, em posicionar. Muito mais do que querer aparecer, do que querer não, a gente tem que plantar sementinha, e muito mais do que isso, regar, cuidar, proteger, porque existem ervas daninhas muito poderosas, e muito estabelecidas, que prejudicam qualquer plantação, qualquer boa plantação. E forças entranhadas no sistema judiciário, o que é muito mais assustador, porque lutam contra a Constituição, né? A Constituição, os direitos constitucionais, de liberdade de expressão, né? Ó, por exemplo, eu recebi a ligação de uma amiga minha, que disse, né? É, que, eu não concordo com tudo que você fala, mas você tem todo o direito de falar. Você tem todo o direito de esclarecer, de colocar a sua posição e sua opinião, sem dúvida, não é? É, contanto que ela não seja, é... não seja destrutiva. Mas, a bem da verdade, existem algumas pessoas que estão muito mais do que destruindo os outros. Elas estão matando pessoas, e, assumidamente, matando pessoas. Vocês lembram que o secretário daqui do Estado, o de saúde, inclusive, comentou que um dos medicamentos desses foi utilizado no tratamento dele para sua melhora. E ele era o secretário de saúde. E esses medicamentos são negados para a população. Que, inclusive, não tem condições de, em uma situação de doença, não é? Já com as debilidades do Covid, ir atrás de um médico para passar uma receita Médico é muito... Sempre foi uma coisa muito elitista no Brasil. O povão não tem contato com o médico, assim, para conseguir receita tão fácil. E não tem dinheiro para comprar esses medicamentos. Então, tem vários municípios pelo Brasil prescrevendo e dando esses medicamentos. E, justamente, nesses municípios, as taxas de mortalidade são muito baixas. Acontecem, geralmente, com um perfil muito específico de alguém que já tem muita, muita debilidade e já tem muita idade. O que acontece, claro? É uma doença séria. Devemos nos proteger, sim, mas não destruir toda uma sociedade. Gente, acorda. O caminho que estão nos levando é pior do que o que conhecemos na Venezuela, na Argentina. Estamos privando da liberdade mínima, entendeu? Inclusive do que a gente pode consumir ou não. Isso é surreal. De alguém poder abrir ou não o seu comércio. Todo o comércio é essencial para toda a vida. Isso nos mantém vivos, isso nos mantém sadios, nos mantém vibrantes, nos alimenta, entendeu? Então, é todo o respeito com toda a porta que se abre, né? E onde pessoas são empregadas ali para receberem o seu salário. Todo o respeito. Ninguém pode dizer que não é essencial. Claro que é essencial. Pensa o desespero de tantos pais de família nesse momento. Muitos pensando em suicídio, muitos vibrando dentro dessa densidade e negatividade tão, tão, tão enraizada na nossa sociedade. Se nós temos alguma coisa para purgar coletivamente, energeticamente, eu creio que sim. Até porque essa corrupção toda que houve agora nos governos estaduais com dinheiro liberado pelo governo federal para o combate ao Covid, que não houve dinheiros desviados, na cara dura. Gente, isso é muita impiedade. Mas essa corrupção, na verdade, está na gente, né? No nosso dia a dia. E nós temos que nos purificar cada vez mais. Estamos purificando com a morte, gente, com sangue. Realmente é uma história muito pesada. E essa coisa coletiva mundial é porque, possivelmente, no passado da sociedade mundial, nós tivemos muitas mortes por causa do comunismo, né? Do socialismo, né? Implantado na China, na Rússia. Muitas pessoas morreram, né? Milhões, né? Na base de 40 milhões. É um número bem estarrecedor, assim. Então, são seres que cobram, né? Esse resgate. E nós todos devemos estar resgatando uma energia muito densa, uma vibração muito pesada. Por isso, esse momento que ninguém passa em colome, né? Se passar em colome, é porque não está vivendo esse momento. Está ausente, não? E não está ancorando essa mudança, né? Com consciência, com despertar. Muitos já estão. Nós vemos que nós somos muito mais do que 10%, que dizem que é aquele ponto que começa a mudar toda a sociedade. Nós somos muito mais, né? E defendemos a liberdade de expressão, defendemos a Constituição, e justamente por isso estamos sendo cobrados, estamos sendo cesseados, no mínimo do existir. E é isso que nós combatemos. E é isso que nós temos que nos unir. Independente de credos, independente de posicionamentos políticos, esse momento é muito importante para todo brasileiro ter consciência. E quem ainda não tem consciência, pelo amor de Deus, gente, onde você enfiou sua certidão de nascimento, você é brasileiro, lute por esse país. Sabe? Onde está o seu coração, gente? Tem pessoas sendo mortas. Quer dizer, você tem o direito de tomar os medicamentos preventivos, que você tem condições de comprar, mas os outros que não têm condições de comprar, e que seguem a cartilha que esses governos estaduais estão impondo, vão morrer? Gente, isso está muito errado. Desperta enquanto é tempo, ajude outras pessoas a sobreviverem, pague uma invermectina ou outros medicamentos que você puder pagar para algumas pessoas que não têm condições. Ajude pessoas que estão sem condições de se manter. façam a sua parte e, ao mesmo tempo, desperte o resto da sociedade. E as próprias pessoas que ainda são de uma tendência política contrária ao do nosso governo federal, que, com muita consciência e luta, vem empreendendo uma batalha que é mundial, né, galera? A Alemanha acabou de colocar o lockdown aí mais intenso, mais restritivo, até meados de abril. Alemanha, um país tão desenvolvido, mas completamente absorvido por essa social democracia, essa esquerda mundial, essa pauta globalista, né, de destruir a classe média, de fazer todos ficarem sob uma pressão mundial, né, sob uma anuência de alguns poderosos, bilionários, que nem aparecem, né, os que mais surgem à frente são o Bill Gates e o Jorge Soros. O resto se esconde, né, mas são os donos das grandes mídias mundiais, né, de grupos muito fortes, são sete famílias. Algumas famílias, na verdade, que detêm quase tudo, né, as plataformas mais importantes, ver como somos e estamos sendo cerceados nas redes sociais. No próprio WhatsApp, você vê que a gente só pode passar uma mensagem por pessoa, né, pode passar uma mensagem uma de cada vez, né, antes a gente passava 30, 40, 50 e comunicava muito mais rápido as coisas, agora não. É pra dificultar, é pra impedir, cercear, limitar. Gente, é uma luta muito árdua, é uma potestade muito poderosa, realmente, mas dizem que a luz venceu e eu acredito nisso porque algo me motiva, entendeu? Eu acredito que deva motivar também todas as pessoas que estão despertas. Então, se tiver alguém não desperto próximo, esclareça, leve sua luz, leve seu entendimento, leve seu conhecimento que essa pessoa vai ver os fatos e ligar o Lé com o Cré. Mas se a pessoa insistir ainda no seu posicionamento que acaba assassinando tantas pessoas, bom, ela está fazendo sua escolha e está com certeza plantando pra colher, porque essa colheita não vai ser nada saudável. Que Deus nos proteja, que impere sempre a luz, que ela mais do que vença, ela conquiste todos os espaços, todas as consciências e corações. Que Deus permita a nossa vitória. E olha, olha que engraçado, eu vou mostrar pra vocês, tem um pombo subindo a escada, olha. Ele parou ali no primeiro degrau, veio subindo, veio subindo. Olha que interessante, né? Olha que legal. É a pomba da paz, é a natureza sempre se comunicando conosco, não é isso? São os sinais, atentem pros sinais, atentem pra todas as informações que nos chegam, são as mais sutis, a luz tende a se reconhecer e a se prontificar e a se revelar dessa forma, na sutileza. Então, abram suas consciências, seus olhares mais profundos, porque nós já estamos vibrando, por mais que não pareça, numa quinta dimensão. Numa dimensão mais leve, harmônica, e luminosa. Os fatos que hoje acontecem é pra purgarmos coisas que são necessárias. O primeiro passo é aceitar, é difícil, mas aceitar, entender e ter a sabedoria de agir a favor da luz. Ver o que é o que, o que é joio, o que é trigo. E nesse momento nunca esteve tão evidente. Não é mesmo? Vamos lutar, brasileiros. O Brasil tem uma missão e nós vamos cumprir. e nós vamos cumprir. E aí, vamos cumprir. vamos cumprir. vamos cumprir. E aí,